Considerando a matriz A, 2 por 3, o que significa isso, 2 por 3? Duas linhas e três colunas. A matriz B, 3 por 3, e a matriz C, 3 por 2, julgue os itens a seguir. Então, tem dois itens associados a essa informação, a esse texto. Vamos lá, item 32. É possível calcular os determinantes das matrizes A e C, porém, não o da matriz B? Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que essa questão é uma questãozinha sobre matrizes, é uma questão sobre matriz. E para resolver essa questão, o aluno tem que saber as propriedades. Aqui não tem nem conta. Aqui é propriedade. Vamos lá, falando aqui sobre o determinante da matriz. Vamos lá, de cara, o aluno já vê que isso daqui está errado. Se ele sabe a propriedade, ele já vê que está errado. Por quê? O que diz a propriedade? Só pode calcular o determinante de matriz quadrada. Então, isso aqui está invertido. Ele fala aqui, é possível calcular de A e de C e não de B? É o contrário. É possível calcular de B e não calcular de A e de C. Por quê? A B é a única matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, a única que é quadrada é B. Então, isso daí está errado. Está de cara. Você bater no olho, você já vê que está errado. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte Tira a Dúvida do Aluno. E você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do SESP de matemática. Um curso de exercícios focado no SESP de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, 100 lero lero. Quanto é que custa tudo isso? Deixa até eu sair aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por R$ 2.056. Mas hoje você está levando tudo isso, não por R$ 2.056, mas sim por apenas R$ 12 de R$ 40,98 ou R$ 3.97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão, mais um concurso, mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos e você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. Primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos, porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, estamos juntos. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.